Cláudia Raya é uma renomada atriz, cantora e bailarina brasileira, conhecida por sua versatilidade e talento nos palcos e nas telas. Aqui estão algumas curiosidades sobre a vida dela. 1. Cláudia Raya nasceu em 23 de dezembro de 1966, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. 2. Ela começou sua carreira artística como bailarina, estudando dança desde os 6 anos de idade. 3. Posteriormente, ela se tornou uma das mais reconhecidas atrizes de musicais do Brasil 3. Sua estreia nos palcos aconteceu em 1984, no espetáculo A Chorus Line, no papel de Bebe. Desde então, ela participou de inúmeras produções teatrais, ganhando destaque em musicais como Crazy for You, Cabaret e Sweet Charity. 4. Na televisão, Cláudia Raya também conquistou grande sucesso. Ela participou de diversas novelas e minisséries, com papéis memoráveis. Como a protagonista Maria Escandalosa em Rainha da Sucata, 1990, a vilã Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, 2004, e a personagem principal Tancinha em Sassaricando, 1987. 5. Além de sua carreira como atriz, Cláudia Raya também se destacou como cantora. 5. Lançando álbuns de música e fazendo turnês pelo Brasil, 6. Cláudia Raya tem uma relação próxima com o Carnaval, sendo uma das principais musas e madrinhas de escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela desfilou por várias agremiações, incluindo a Beija-Flor, Salgueiro e Mocidade Independente de Padre Miguel. 7. A atriz foi casada com o ator e bailarino Edson Celulare por 17 anos, de 1993 a 2010, com quem teve dois filhos, Enzo e Sofia. Após o divórcio, Cláudia Raya iniciou um relacionamento com o também ator Jabas Homem de Melo, com quem se casou em 2018. 8. Cláudia Raya é uma defensora dos direitos dos animais e é embaixadora da ONGAM para Animal, que atua em defesa dos animais de estimação. Essas são apenas algumas curiosidades sobre a vida de Cláudia Raya. Ela é uma figura icônica do cenário artístico brasileiro, com uma trajetória de sucesso tanto no teatro quanto na televisão. 9. Cláudia Raya é conhecida por sua energia e carisma no palco. Ela possui habilidades incríveis de dança, o que lhe rendeu diversos prêmios ao longo de sua carreira. Incluindo o troféu APCA Associação Paulista de Críticos de Arte e o Prêmio Qualidade Brasil 10. Além de suas conquistas no Brasil, Cláudia Raya também recebeu reconhecimento internacional. Ela participou de produções teatrais fora do país, com uma montagem de cabaré na Broadway. Em Nova Iorque, onde interpretou a icônica personagem Sally Bowles. 11. Cláudia Raya é uma figura influente na moda brasileira. Seu estilo único e elegante é frequentemente destaque em eventos e revistas de moda, e ela já colaborou com marcas renomadas, como a grife de sapatos Arezzo. 12. Em 2019, Cláudia Raya lançou sua biografia intitulada Sempre Raya, Um Novo Dia, onde compartilha histórias de sua vida pessoal e profissional, revelando detalhes sobre sua infância, relacionamentos e carreira artística. 13. Além de atuar, dançar e cantar. Cláudia Raya também possui talento para o empreendedorismo. Ela é sócia de uma rede de escolas de dança chamada Escola de Atores Wolf Maia, e também é proprietária de uma academia de dança em São Paulo. 14. Cláudia Raya é uma artista engajada em causas sociais. Ela já participou de campanhas de conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer de mama, além de apoiar outras instituições de caridade. 15. Em 2020, Cláudia Raya estreou como apresentadora de televisão no programa Teleton, que arrecada fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD, demonstrando seu compromisso em contribuir para ações beneficentes. Cláudia Raya é uma artista multifacetada e talentosa, cujo trabalho tem deixado uma marca duradoura na cultura brasileira. Sua paixão pela arte, dedicação e versatilidade fizeram dela uma das figuras mais respeitadas e admiradas no mundo do entretenimento no Brasil.